Boa tarde, estamos aqui com a Câmara de Faria, o homem de vídeo, o homem da voz escondida. Afinal, para onde é que vais? Hoje vou até Boston, tem lá uma família para me receber. Amanhã às 6 da manhã vou para a Califórnia, vou para Toblóquia, vou estar na festa de Thornton, já está marcado há meses, e vou estar em Realmar na festação do Rosário para o outro fim de semana, vou dormir também em Realmar, São Preciso, São José, e tenho convites para todo o lado. Felizmente não esperava que tivesse tantos amigos espalhados pela Califórnia. Então és convidado e não te fizeste convidado? Não, eu fui convidado já há muito tempo, eu penso que marquei passagem em junho ou julho, penso que foi o mínimo julho, junho ou julho, foi assim que marquei a passagem para ir à Califórnia, está tudo ok, e vou lá filmar o melhor possível, e estar junto com os imigrantes, e filmar um pouco da vida do imigrante para mostrar aqui na sua terra natal. Já uma vez fiz na América do Baixo e quero fazer isso na Califórnia com muito gosto. Eu não vou por muito tempo, infelizmente se tivesse ido um mês ou dois, eu tinha convites para estar um dia em cada casa. Neste momento tenho casas para estar uma hora em cada casa, não vou conseguir satisfazer os pedidos de todas as pessoas que me pediram para que eu estivesse com eles. A tua presença lá é uma presença dos Açores contigo, não de uma ilha, mas sim dos Açores. Sim, eu sou eu, eu tento mostrar os Açores a todo o mundo, não é só os imigrantes, mas eu todos os dias quando me levanto começo logo a pensar o que é que vou arranjar para mostrar ao imigrante. Principalmente o verão tenho muitas festas, no inverno há menos festas, mas eu estou logo a pensar o que é que vou procurar, o que é que vou filmar para mostrar ao imigrante. A mim, o meu trabalho é pensar no imigrante porque as pessoas que vivem cá já estão à volta das festas, já conhecem as coisas, para mim isso não me diz nada, diz o imigrante. O meu trabalho é trabalhar para o imigrante e eu quero estar com eles agora estes dias. A tua presença é como sejas uma vitamina com o imigrante porque cheira ao Açor, cheira ao açoriano, cheira à alegria de um pouco, leva até eles um pouco daquilo que é deles. Exato, isso é verdade e é uma coisa muito importante o que faz eu trabalhar com o imigrante. Principalmente o imigrante, continuo a dizer, é o feedback que eu tenho. Eu estou a falar imigrante e estou a falar de todo o mundo. Eu tenho o feedback de 50 países, ou seja Brasil, ou seja, eu até, até é engraçado que eu tive muito tempo que a Índia era do país que tinha mais visualizações. Eu tenho todo o mundo, todo o mundo. Eu estou a trabalhar, eu estou a, ainda estes dias eu estava numa festa, olha, foi sábado passado, eu estava numa festa e estavam dois estrangeiros e eles disseram assim, Antônio Faria, YouTube, oh yeah, estamos a ver sempre os três vídeos. Eu, este verão, estava numa festa e uma senhora parecia a ser indiana, falou inglês e ela diz graças ao senhor e estou aqui. Isso é que dá a vontade e o gozo de continuar a fazer este trabalho. Não é pelo dinheiro que a gente recebe, mas sim pelo feedback e a amizade das pessoas. Eu, eu gosto da amizade das pessoas, eu gosto de conviver com o povo. A divulgação que a gente divulga dos Açores, requer muita coisa, requer as nossas tradições, a nossa cultura, a forma de conviver e de conviver tudo. É o respeito pela pessoa, o respeito e a amizade que a gente tem que criar com o povo. Não é só chegar a um sítio e começar a entrar e começar a obrigar a pessoa a falar. Eu não tenho esse efetivo. Eu penso para a pessoa falar, se não quiser não fala. Eu para já é assim, eu tive um emprego que tirei psicologia e eu já à distância, eu já vejo quem é que eu vou falar. Eu vejo mesmo quem é a pessoa que vê que vai dizer qualquer coisa. E é isso que me dá a vontade de fazer este trabalho e de mostrar o imigrante e aproximar-me tanto do imigrante como os daqui, os familiares deles, para o imigrante ver e ver as festas daqui. Porque há muito imigrante que não tem possibilidades ou que já não vem aqui há 40, 50, 60 anos. E eles gostam de ver as coisas daqui. Eu tenho o feedback e há coisas engraçadas que eu tenho vários drones e eu filmo muitas vezes e há imigrantes que dizem assim, epá, filmou a freguesia assim e por pouco filmava a minha casa. E isso é que me dá o gozo de eu dizer assim, olha, eu a próxima vez vou mais à frente. E é isso que dá para dar a continuidade do meu trabalho. Focares-te aí um ponto que é um ponto fundamental. Tu tentas filmar, mas não ultrapassar por cima de ninguém, nem obstruir, seja quem for, por causa do teu trabalho, de um profissionalismo, que dás também oportunidades aos outros que estão ao teu lado. Eu trabalho nisto há 33 anos, eu tenho empresa há 23, mas eu comecei a filmar há 33 quando a minha filha nasceu. Eu, acima de tudo, eu tenho educação. Eu, felizmente, tenho e eu soube receber a educação dos meus pais e eu estudei. E não é o estudo que dá a formação. A gente já vem com o sangue e é preciso respeitar as pessoas. Eu trabalho, eu faço casamentos, eu faço trabalhos para canais de televisão, eu trabalho ao lado de pessoas que estão a trabalhar de canais de televisão. Eu tento e não prejudico a ninguém. Eu muitas das vezes vejo os fotógrafos que me pedem licença para passar à minha frente e eu digo trabalho à vontade e tem formas na edição depois de alterar. Não prejudico ninguém a trabalhar. Uma vez eu estava a filmar numa igreja, na igreja da Madalena, estava um canal de televisão, uma rapariga até, uma mulher, estava a filmar e vi que ela estava com problemas de bateria. Ela tinha uma câmera engraçada, ela tinha uma câmera igual à minha e eu fui à minha mochila e emprestei uma câmera a ela. Essa rapariga hoje, a enfermeira, deixou de trabalhar, ela diz que vai me oferecer essa câmera. Ela nunca mais se esqueceu disso. Isso é importante. A gente tem que pensar nos outros e olhar para os outros. O mundo não é nosso. A gente não pode pensar que estamos a trabalhar sozinhos, que estamos a trabalhar para todos. Tudo bem? Vais lá fora, não só levar-me a outra imagem, mas também trazer a imagem, porque estão cá, daquilo que te passa lá. Claro, a minha intenção é essa, já fiz isso na América do Sul, é ir lá fora buscar a cultura e o trabalho e a tradição da vida do imigrante para mostrar a sua terra natal, às suas famílias, aos seus amigos e a toda a gente. Acho que isso é importante. É o que eu penso e é o que eu sinto. Pronto, eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, que queiras acrescentar ao trabalho que vais fazer lá fora, mas se o tu tiveres, podes-o fazer à vontade, porque as imagens vão ser passadas sobre um homem que já tem uma experiência elevada entre ilhas e além-mar, porque a imagem que a gente leva é a nossa imagem. Se a gente recebeu a representar a nós, também sabemos representá-os a todos. É assim, não é o tempo. Eu filmo há 33 anos, mas podia trabalhar até 50 anos e não ser adequado para os outros que trabalham ao meu lado, ao meu arredor. O mais importante é a gente respeitar o outro, o próximo. E eu respeito o próximo e eu tento não prejudicar ninguém, tanto nas filmagens como em outra coisa qualquer. Eu sou assim, eu nasci assim e quero morrer assim. Estava-me a falar... A imagem que a gente leva de nós é a mesma que a gente leva dos atores, ao bem ou ao mal. Sim, sim, sim. É isso. A imagem que eu levo daqui, eu quero levar o povo dos Açores lá fora à Califórnia para trazer também as imagens para o povo aqui dos Açores. Bom, olha, Faria, eu só te desejo uma boa viagem. Desejo-te uma boa reportagem lá a Faria Mourinho. Obrigada, espero bem que sim. E que essas imagens sejam agradáveis para nós aqui, que estamos também à espera. Um abraço da Ilha Terceira, um abraço dos atores, um abraço do canal do ator e felicidades ao teu canal. E penso, não sei, penso que essas imagens talvez cheguem primeiro ainda que eu lá fora. Eu vou tentar. Espero que os imigrantes me recebam e penso que mereço, em princípio vão receber. Já tenho tido muito feedback e é um grande prazer, é um sonho. Para já a palavra correta é esta. Eu tenho um sonho já de vários anos de ir à Califórnia. Eu pensei, tive esta oportunidade de ir agora, aconteceu-me de maio ou junho, passei-se em sede, fui para as festas do Espírito Santo, fui convidado a ir lá fora. Tive esta oportunidade e vou muito feliz porque vou satisfazer um sonho que eu tenho de há muitos anos de ir à Califórnia. Pronto, e o canal ator deseja-te essa maior felicidade e um bom regresso. E continuo a trabalhar, estás a fazer um bom trabalho. Ok, obrigado. Vim. Um banhão já até.